Dona Cló aprovou a piscina, ainda tá cheia de terra ainda porque tava na outra, tava no outro terrário, mas tá aí, ó, aprovadíssima, casinha da Dona Cló, com poste, com mato. Ela subiu até aqui, aí daqui pra cá ela não pulou, mas... Tivemos que ajudar, mas tá aí. Gostou, né? Olá, família Sem Vergonha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, ela vai ensinar vocês a criar um viveiro de tartaruga, né, amor? É isso aí. Ó, nós temos uma tartaruga, ela mora aqui hoje, mostrei. Ela mora nessa casa, Dona Cló, temporária. Dona Cló, olha aí, ó. O nome dela é Clotilde, tá, gente? Aí, ó. Dos íntimos Dona Cló. Aí, não vai colocar agora pra morar aqui, ó. O que que nós comprou? Nós compramos a piscina da Dona Cló. Nós montamos a piscina. Isso aqui vai ser o chão da casa da Dona Cló. O chão. Esse aqui vai ser o chão do chão da casa da Dona Cló. Vou colocar aqui. Essa daqui vai ser a casinha, porque quem tem tartaruga sabe que ela gosta do escuro. Então, a gente comprou esse aqui e vamos enfeitar com esse aqui, ó. Vai ficar bem em fauna brasileira mesmo. Tá. Aí, a Kina vai colocar pra... Vou dividir aqui e colocar pra ela tomar água, comer algumas coisas, certo? Acompanha o canal até o final, que esse vídeo vai ficar legal, vai ser a casinha da Dona Cló. Beleza? Vamos lá, hein? Então, gente, esse aqui vai ser o chão da casa da Dona Cló. Por quê? A gente tá colocando terra, mas ela tá ficando muito suja. A gente quer pegar ela na mão, não consegue. Então, a gente vai colocar esse chão aqui, chiquetérrimo, na casinha da Dona Cló. Eu só vou cortar, porque aqui não tá cabendo. Então, eu vou arredondar aqui as pontas pra fazer o chão da casa da Dona Cló. Então, a Dona Cló vai gostar? Etapa 1. Etapa 1. O chão da casa da Dona Cló. Então, galera, o chão da casa da Dona Cló já tá feito. A gente recortou aqui umas partezinhas que nem ia dar. E ficou assim, maravilhindo. A Dona Cló vai ficar a cara da riqueza. Agora, a gente vai pra segunda parte, que é pra montar a casinha que a Dona Cló vai ficar dentro. Nós colocou cola quente, recortamos aqui, ó, uns pedacinhos aqui, ó. Recortamos uns pedacinhos. Isso aqui ficou parecendo uma esteira de praia, sabe? É tipo uma esteira de praia, ficou bem presinho, porque o intuito disso aqui também é levar a Cló no carro, pra onde a gente for, levar a casinha da Dona Cló. Pra não deixar a Dona Cló sozinha, né, gente? Bora lá. E bora conseguir... Vamos fazer o que agora? Agora vamos fazer a casinha que a Dona Cló vai ficar. A casinha nós vamos fazer com isso aqui, ó. É, a casinha nós vamos fazer com esse e esse. Nós comprou tudo no material... Na casa de utilidades. É, foi tudo baratinho. Deu uns 50 reais, eu acho. Tudo baratinho, vai ficar linda a casa da Dona Cló, ela vai amar. E a gente também, espero que vocês também gostem. Bora lá. E ó, galera, a ideia é o seguinte. A casinha aqui eu já cortei, ó, tá vendo? A gente vai colar aqui. E aqui vai ser a piscina da Dona Cló. Aí, Raquel, tá fazendo a escadinha aqui, ó. Tô fazendo a escadinha da Dona Cló. Com palito de sorvete. Aí nós vamos fazer a escadinha aqui, até aqui. E aqui nós vamos colocar as coisas pra ela beber, aqui, ó. Vai ficar chique, hein? Nós vamos colocar uma lâmpada também. Esse aqui, esses matinhos aqui, nós vamos colocar esse outro da casinha. Vou até mudar de Dona Cló pra Deolane. Vai ficar chique, hein? Ó lá. Vamos lá. Empenho total aqui na casinha da Dona Cló. Então, galera, ficou assim, ó. A casinha da Dona Cló, ela vai entrar por aqui. Aqui o chão vai ser ali no mesmo chão. E essa ficou a casinha da Dona Cló. Coloca aí pra ela ver. Eu só vejo. Acho que tá um ambiente bem legal, né? O que vocês acham? Olha. Tá ficando chique, não tá? A casinha da Dona Cló. Aqui ela vai entrar, tá vendo? Vai entrar aqui, vai descansar. Quando sair, vai ser... O resto, as coisas que a gente vai colocar, fica até o final do vídeo pra vocês verem. Agora, eu vou montar aqui, ó. E aqui vai ser dela beber água. Eu vou colocar nessa fileira aqui, ó. Eu vou cortar essa parte aqui. E eu coloquei aqui. Eu ia cortar três e coloquei aqui. Beleza? E Raquel tá na... E eu tô fazendo aqui a escadinha da pedina da Dona Cló, gente. Bora lá. E vai dar tudo certo. Vamos ficar aí até o final pra vocês verem a casinha da Dona Cló. Ó, já colei aqui já. Pra ela beber água dela. Colocar as comidas dela. Casinha colada. Agora não vai pra piscina. Vou colocar a piscina aqui. A escada da piscina já tá pronta. E a escada da piscina aí, ó. Vai dar um jeito ainda. É. Calma aí, né, gente? Não tá 100% ainda não. Caiu aqui já. Bora lá. Pra escadinha agora. Ó, galera. A casa já tá colada. O local de beber água já tá colado. E a piscina também. Ó. Não cai. E ó. Pode levar pra qualquer lugar. Dentro do carro. Qualquer lugar. Que for sair e viajar. Dá pra levar. Certo? Ainda não sei agora. Vou fazer a escadinha dela aqui. Relaxa. Tá ficando bonito. E orar a Deus pra ela subir a escadinha. É. E vou ter que treinar ela pra subir a escada ainda, hein? Vamos lá. Ó, finalizou. Tá aqui a piscina, né? Dá pra colocar água ainda. Aqui ficou a casinha dela lá dentro. No lugar de comer. Mas ficou composte, ó. E o toque final? Aí, ó. Eita! Que linda! Ficou chique, hein? Agora a gente já pôr um pouquinho de água aqui. Não muito, porque ela é tartaruga da terra. Mas ela gosta de se molhar. Casinha dela aqui é uma água de escura. E a escadinha. Chique. Aí, ó. Como ficou. Fizemos a casinha dela aqui dentro. Pra ela entrar no escuro. A escadinha pra ela subir. Pra entrar na piscina. E aqui o poste. Ficou legal, né? Dona Cló aprovou a piscina. Ainda tá cheia de terra ainda. Porque tava na outra. Tava na outra casinha. Tava na outra terrário. Mas tá aí, ó. Aprovadíssima. Casinha da Dona Cló. Com poste. Com mato. Ela subiu até aqui. Daqui pra cá ela não pulou, mas... Tivemos que ajudar. Mas tá aí. Gostou, né? Dona Cló sujou a água toda. Agora tá tentando sair. Ela tá achando que... Ela tá querendo comer escada, eu tô achando. Ó. Ela vai sair. Eu tomo um banhozinho de piscina. Agora tá suave. Ela vai sair. Tá prendendo ainda. Primeiro dia. Eu amo. Tá quase. Já que é pelo lado mais difícil. Né? Eu tô se despedindo. Vindo pra casinha. Vai dormir agora. E quem gostou do vídeo... Se inscreve no canal. E deixa o olho pra Dona Cló. Ó. Agora vai dormir. Aprolou. Tchau. Tchau.